Fala, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma aula. Nessa, a gente vai estudar os fundos de investimento. Tem muitas informações sobre os fundos de investimento e eu tentei trazer aqui para nós uma forma mais compacta para a gente conseguir resolver questões de concurso, que é o que interessa para a gente. Então, vamos lá! Começando, então. Primeiro, a gente vai entender o que é um fundo de investimento, qual que é a lógica do fundo de investimento. A definição diz o seguinte, um fundo de investimento é uma modalidade de aplicação financeira. caracterizada pela união de recursos de vários investidores que investem esses recursos em outros ativos. Então, vamos entender isso daqui. Pensa o seguinte, estou eu aqui, nesse lado aqui, e eu, não sei, tenho... Vamos colocar aqui que eu tenho mil reais para investir. Sobrou mil reais e eu quero fazer investimentos. E eu tenho a vontade de investir em uma LCA, que é um título de crédito, de renda fixa, que tem isenção de imposto de renda, e eu acho atrativa a remuneração. Eu tenho mil reais e eu quero colocar esses meus mil reais em uma LCA. Mas olha só, essa LCA, ela tem um investimento mínimo que é necessário para que as pessoas consigam colocar dinheiro nela. Qual que é esse investimento mínimo? É de dez mil reais. Então, eu, com os meus mil reais, eu não consigo, nesse momento aqui, colocar meu dinheiro na LCA. Muitos investimentos, aqueles que são mais atrativos, pelo menos, eles exigem um investimento mínimo. E quanto mais atrativo, a tendência é que esse investimento mínimo seja maior. Bom, com mil reais, hoje eu não consigo. Eu teria que juntar pelo menos dez mil reais para colocar na LCA. Eu vou ter que achar um outro tipo de investimento. Ou, eis que surge o contexto de fundo de investimento, que é a união de recursos de vários investidores que investem esses recursos em outros ativos. Então, olha só, se eu encontrar mais dez investidores, cada um deles com mil reais, cada um com mil reais, ao todo, quanto que a gente vai ter? Se eu encontrar mais nove investidores, e a gente totalizar dez, quanto que a gente vai ter? A gente vai ter um total de dez mil reais. E agora, percebam, eu consigo, junto com esses outros nove investidores, colocar os dez mil reais na LCA. Então, um fundo de investimento, na essência, a ideia dele é essa. É eu me unir com outros investidores para que a gente, em conjunto, consiga acessar diversos investimentos. Não necessariamente a gente vai fazer isso apenas por conta do investimento mínimo. Mas olha só, vamos pensar o seguinte. Eu não tenho conhecimento em mercado financeiro, mas eu gostaria de investir dinheiro em ativos. Eu não tendo conhecimento, eu fico muito limitado. Agora, uma característica dos fundos de investimento é que existe um profissional que vai ser responsável por determinar aonde esses dez mil reais eles vão ser investidos. E eu já vou trazer o nome desse profissional, depois, claro, a gente vai avançando. Esse profissional, ele é o gestor. que ele vai prestar o serviço de gestão para esse nosso fundo de investimento. E aí, o gestor, ele vai definir aonde que a gente vai colocar. Se tratando de dez mil reais aqui, como no nosso exemplo, parece muito simples, né? Mas, na verdade, os fundos de investimento, eles são a união de diversos investidores. A gente vai ter aí fundos de investimentos com mil investidores, mais do que isso. E o patrimônio do fundo vai ser de milhões. E aí, o gestor, ele vai ter que ser muito inteligente em como ele vai investir o dinheiro do fundo, tá? Então, ele é um profissional contratado justamente para fazer a gestão. E se eu tenho dificuldade em determinar aonde eu vou colocar meu dinheiro, a figura do gestor profissional vai facilitar. Então, não apenas pelo investimento mínimo, mas também pela figura do gestor. A gente vai voltando nesse exemplo sempre que preciso, tá? Devido a essa união, os fundos de investimento, eles são atrativos, especialmente para pequenos investidores. Olha só, pequenos investidores. Pois, com aplicações, muitas vezes, de pequeno valor, um investidor consegue se juntar a um fundo e ter acesso ao mercado financeiro e de capitais, geralmente acessíveis apenas a grandes investidores e especialistas do setor. Nosso exemplo aqui. Acabei, né, de me juntar com outros investidores e acessei um produto que está disponível só a investidores que têm um pouquinho mais de dinheiro. Tá certo? Poderia ser, daqui a pouco, ao invés de uma LCA, ele falou mercado de capitais, né? Poderia ser uma... Poderia ser uma debênture, por exemplo. E essa debênture tem um investimento mínimo de 100 mil. Opa! Aí eu teria que ter uma união maior aqui, mas seria possível conseguir. Inclusive, né, vamos supor que a gente está em 100, então. A gente está em 100 investidores ao todo, né? Eu e mais 99. A gente conseguiu, então, agora um patrimônio de... Deixa eu trocar a cor aqui. A gente conseguiu um patrimônio de 100 mil reais. Perfeito. A gente consegue investir nessa debênture. Claro que no fundo de investimento, a ideia também, uma das ideias do fundo de investimento é a possibilidade de diversificação. Então, provavelmente, o fundo não vai investir em um único ativo. Ele vai pegar esses 100 mil reais e lembra daquele exemplo da LCA de 10 mil? Ele vai diversificar em diversos ativos. Mas isso daqui só para a gente entender a lógica, tá? Então, vamos supor que essa debênture que a gente investiu, ela tem um prazo de vencimento de dois anos. Então, o vencimento dela é dois anos. E ao final desse prazo, ela vai pagar um total de 30 mil reais de juros, além do valor principal. Então, o nosso fundo que ele estava com 100 mil reais, ele foi a 130 mil. Isso em dois anos, tá? E aí, o que vai acontecer? O patrimônio do fundo agora é 130 mil. Cada um de nós, inicialmente, tinha colocado mil reais. quanto que a gente vai receber individualmente de juros? Olha, vai ser de forma proporcional, porque nesse nosso exemplo, todo mundo colocou mil reais, tá? Então, como o patrimônio do fundo, ele foi a 130 mil e cada um de nós tinha colocado exatamente mil reais, agora, cada um de nós vai ter mil e trezentos. Tá? Eu já quero chamar para vocês atenção no detalhe. Esses mil reais, eles são o que a gente chama de cota, porque foi o valor que o investidor colocou quando ele entrou no fundo. Então, percebam que quando eu entrei no fundo, eu entrei colocando mil reais. Esses mil reais correspondem à cota que eu tenho, tá? E a minha cota, ela se valorizou depois que o patrimônio do fundo também se valorizou, sempre de maneira proporcional. Poderia ter a seguinte situação, né? Eu poderia... Eu não. Vamos supor que se nosso investidor aqui que está no fundo, ele colocou, ao invés de mil reais, ele colocou dois mil reais. Significa que ele tem agora cotas no valor de dois mil reais. Se a gente, por exemplo, estipular que cada cota vale mil reais, esse investidor, ele vai ter duas cotas de mil reais. Então, o rendimento dele vai ter que ser proporcional. Mil e trezentos, quem tinha uma cota de mil reais. Esse investidor que tinha duas cotas de mil reais, ele vai ter uma rentabilidade de quanto? Ele vai ter uma rentabilidade de seiscentos reais, né? Que é o dobro do que a gente teve. Então, ele vai retirar aqui dois mil e seiscentos reais. Então, o que eu quero dizer com isso? Cota é como um investidor vai entrar num fundo de investimento. Para cada fundo de investimento, vai estar lá definido qual que é o valor da cota para aquele dia. nesse nosso exemplo, o valor da cota foi mil reais. Então, quem colocou mil reais adquiriu uma cota. Quem colocou dois mil reais adquiriu duas cotas. Então, a rentabilidade do fundo de investimento ela é proporcional ao número de cotas que cada investidor tem. Então, acontece tudo de maneira igualitária. Ainda que algumas pessoas tenham mais dinheiro aplicado, esse daqui tem dois mil, esse daqui tem mil do que outros, mas tem que ser tudo de maneira proporcional em relação às cotas. Então, a gente vai avançando nas características aqui do fundo. Juridicamente, os fundos de investimento são conhecidos como condomínios de natureza especial, comunhão de recursos, os quais são constituídos com o objetivo de promover a aplicação coletiva dos recursos de seus participantes. Exatamente o que aconteceu aqui. A gente aplicou coletivamente na debêntura. E ele é chamado de condomínio de natureza especial e para facilitar, a gente pode imaginar, por exemplo, um condomínio. Um prédio, por exemplo, que tem um condomínio lá. A gente pode imaginar que as pessoas que moram nesse prédio são as pessoas que investem num fundo de investimento. São os cotistas. Lá no condomínio são os moradores. Aqui no fundo, como eu adquiri uma cota, eu sou um cotista. Vamos continuar, então. O patrimônio que compõe o fundo é dividido em cotas, sendo que os investidores são detentores dessas cotas, os cotistas. Então, esses 100 mil reais aqui que é o patrimônio, ele é dividido em cotas. E quando uma pessoa for entrar no fundo de investimento, ela vai adquirir cotas. Perfeito. Os fundos, eles trazem a obrigatoriedade de constituir uma pessoa jurídica com CNPJ próprio, pois cada fundo visa um determinado objetivo ou retorno, dividindo as receitas geradas e as despesas necessárias para realizar o empreendimento. Então, nesse ponto é o seguinte, a gente constituiu um fundo de investimento. Esse fundo de investimento que a gente constituiu, ele vai ter que ser constituído através de um CNPJ. A gente vai, eu vou começar a avançar nos detalhes. Na verdade, o que vai acontecer é o seguinte, não vai ser nós que vamos procurar outros investidores para a gente se unir. Na verdade, já existe alguém que faz isso. E esses são os prestadores de serviços essenciais. É o administrador do fundo e o gestor que são os prestadores de serviços essenciais. Eles, muitas vezes na figura de uma instituição financeira, vão constituir um fundo que vai ter um CNPJ e eles vão achar investidores para colocar dinheiro nesse fundo. Então, a gente já começa a pegar alguns nomes. A administração de um fundo de investimento é feita pelo administrador. Igual um consórcio, por exemplo, onde as pessoas se reúnem para, de forma coletiva, adquirir um bem. Lá a gente tem a administradora de consórcio que vai fazer a administração. Aqui no fundo de investimento, a gente tem um administrador que vai administrar o fundo de investimento. A gente vai ter um gestor que vai, entre outras funções, dizer aonde que esse fundo vai investir o dinheiro. Perfeito. Vamos lá. Todo cotista tem o mesmo direito e a mesma obrigação perante o fundo, caracterizando tratamento igualitário entre todos os investidores. Além disso, os fundos devem ser registrados junto a CVM. Então é isso. O que significa dizer que todos vão ter tratamento igualitário? Porque, independentemente do número de cotas, vamos supor que a cota custe mil reais. e eu vim aqui e comprei uma cota, esse investidor comprou duas e esse comprou três. Então significa que esse investidor colocou três mil reais no fundo, esse colocou dois mil reais e eu coloquei mil reais. Nós temos os mesmos direitos e obrigações. Obviamente que cada um vai ter uma participação diferente em relação à rentabilidade do fundo. Quem colocou mais naquele exemplo, quem comprou três cotas, se o patrimônio do fundo foi de cem mil a cento e trinta mil, essa pessoa vai receber três mil e novecentos. Essa pessoa vai receber dois mil e seiscentos e eu vou receber mil e trezentos, que é proporcional ao número de cotas que a gente tem. Bom, aí a gente começa a chegar numa parte interessante. Isso daqui sofreu alterações recentemente, com a resolução CVM que foi editada em 2022, 2021, e é importante a gente entender isso daqui porque eu acho que talvez se fosse aparecer em prova seria interessante eles cobrarem isso. A gente vai estudar então, basicamente, quais são os tipos de cotas que existem em fundos de investimento. A gente vai ver ao longo dessa aula que existem diferentes tipos de fundos de investimento. Tem fundos de investimento em renda fixa, tem fundo de investimento em renda variável, que seria o fundo de investimento em ações, que são fundos que destinam seus recursos se for um fundo de renda fixa majoritariamente em títulos de renda fixa. Se for um fundo de ação majoritariamente em ações de empresa. Depende da característica. Então, por exemplo, se eu sou um investidor que quero colocar meu dinheiro em renda variável, eu vou escolher um fundo de ações. Se eu quero ser mais conservador, eu vou escolher um fundo de renda fixa. Aqui, então, eu coloquei para vocês um exemplo. Fundo de renda fixa. Ele tem uma classe que pode ser renda fixa ou ainda pode ser outros tipos de classe dentro do mesmo fundo. Então, um fundo de renda fixa, ele pode ter uma classe que é de renda fixa, ele pode ter, por exemplo, uma classe que é de renda fixa curto prazo. E depois, a gente vai ver a característica. Então, cada fundo, ele pode ter uma classe ou outras classes de acordo com essa nova resolução. Além disso, ele também pode ter subclasses. Aqui, por exemplo. E aí, essas subclasses, o que elas vão diferenciar? Elas vão diferenciar o montante inicial de investimento ou podem modificar a taxa de administração, que eu já vou explicar, ou então o tempo de resgate dos fundos. Olha só, lembra que eu falei que o fundo que ele está aqui, ele conta com a presença do administrador, com a presença do gestor? Bom, eles não fazem esse serviço de graça, eles são remunerados. E a remuneração que essa galera recebe é a taxa de administração. Então, no nosso exemplo, só pra gente continuar avançando, vamos supor que a taxa de administração foi cobrada aqui mil reais desse fundo. Então, ao invés de a gente ter uma rentabilidade de 130 mil, a gente vai ter uma rentabilidade de 129 mil. Vai ser o retorno que o fundo teve. Porque mil reais foi pago a título de taxa de administração. E na verdade, eu não vou receber, então, mil e trezentos. Eu vou receber mil duzentos e noventa. Olha como eu estou, aos poucos, adicionando conceitos pra gente ir entendendo. tá? Então, por conta de ter, existem outras taxas que podem ser cobradas, mas a administração é a principal. Por conta de ter a presença do administrador e a presença do gestor, existe a tal da taxa de administração que vai remunerar esses profissionais. e ela vai abater do valor do fundo de investimento. Ela é cobrada anualmente, mas ela é calculada diariamente. Perdão, ela é calculada e deduzida diariamente e ela é expressa em um percentual anual. Então, pode ser que ela seja, por exemplo, vamos voltar pra cá, de 2%. Ela pode ser de 1%. E aqui ela tá sendo de 2% de novo. Eu tô, percebam o que eu tô fazendo. Eu tô separando o meu fundo em diferentes subclasses que tem diferentes taxas de administração. Por que isso? Bom, tenta entender o raciocínio. Essa primeira subclasse, percebam que ela tá pedindo um valor inicial de R$1.000 pra pessoa entrar no fundo de investimentos. E ela tem uma taxa de administração de 2%. Então, por exemplo, essa subclasse eu posso estar direcionando pra investidores que não têm tanta renda assim. E aí, como o administrador e o gestor eles vão ter que provavelmente lidar com um contingente maior de pessoas, eles cobram uma taxa de administração de 2% em relação a esse fundo. Aí eu tenho um outro fundo aqui que o valor inicial dele é de R$1.000.000. Perdão, R$100.000. O de R$1.000.000 está aqui. De R$100.000, ou seja, pra eu entrar nesse fundo de investimento eu tenho que colocar inicialmente R$100.000. E aí, por conta disso, por ser mais seleto, o fundo está cobrando uma taxa de administração de 1%. Então, percebam que eu estou mudando o valor inicial e também posso mudar as taxas de administração quando eu estabeleço uma subclasse. E eu ainda posso mudar o tempo de resgate. Porque, olha só, quando eu entro no fundo de investimento, tal como eu entrei aqui, existem dois regimes, que é o regime aberto e o regime fechado. Não é aberto, é aberto. Olha só, a classe cujo regulamento admite que as cotas sejam resgatadas a qualquer momento. Então, por exemplo, nessa situação aqui, em que eu entrei no fundo de investimento, eu poderia sair dele antes de dois anos. Eu não precisaria ficar durante esses dois anos ou mais ainda. Porque a gente vai ver que os fundos de investimento não têm um prazo de vencimento. A não ser os fechados. Os abertos não têm esse prazo de vencimento. Eu posso deixar meu dinheiro lá e o gestor vai fazendo a compra de novos ativos, vai resgatando os ativos e esse investimento vai continuando. No regime aberto, eu posso, então, resgatar a qualquer momento. Eu não preciso esperar o prazo de duração do fundo para retirar meus valores. Então, nesse exemplo aqui, desse fundo, o resgate é em D mais zero. A gente vai ver que, então, eu consigo fazer o resgate no mesmo dia. Aqui é D mais um. Eu tenho que esperar um dia para receber meus valores. Aqui é D mais dois. Eu tenho que esperar dois dias. Então, percebam que eu estou mudando o tempo que eu vou receber quando eu solicito um resgate. Mas aqui são fundos de regime aberto. Eu ainda poderia ter um fundo aqui de regime fechado, que é do tipo a classe cujo regulamento não admite o resgate de cotas. Eu só vou poder resgatar minhas cotas quando o prazo de vigência do fundo terminar. Se o fundo tem cinco anos, eu vou ter que esperar cinco anos para receber meu dinheiro de volta. Mas, e isso em relação ao fundo, eu posso encontrar um outro investidor, por exemplo, que ele esteja interessado em comprar as minhas cotas desse fundo fechado. Aí eu posso fazer uma negociação com ele e conseguir vender minhas cotas. Mas resgatar do fundo mesmo, no regime fechado, eu só vou conseguir quando terminar o prazo de validade. Então, eu posso ter um regime aberto e um regime fechado. Aqui nos exemplos eu coloquei apenas regime aberto, porque está possibilitando o resgate. O ponto principal que a gente tem que entender nesse momento aqui é que eu posso ter uma classe e eu ainda posso ter subclasses em diferentes fundos de investimento. A gente também vai voltar aqui sempre que for preciso. O fundo de investimento deve ser constituído por deliberação conjunta dos prestadores de serviços essenciais. Opa, a gente já sabe quem são, né? O administrador e o gestor. Mas depois a gente vai falar especificamente sobre cada um. A quem incube aprovar no mesmo ato o seu regulamento. O regulamento do fundo, a gente também vai ver, mas o regulamento do fundo é onde vão constar todas as informações referentes àquele fundo. qual que vai ser a taxa de administração, quem que vai ser o administrador, quem que vai ser o gestor, se o fundo ele tem classes, se ele tem subclasses, se o fundo é de regime aberto, se o fundo é de regime fechado. Então, o regulamento é esse manual do fundo. Vai trazer todas as regras. O funcionamento do fundo, ele depende do seu prévio registro na CVM. Lembrando, né? Que o fundo tem que ser registrado na CVM. Os prestadores de serviços essenciais, então, inicialmente, eles vão ter que fazer esse registro lá na CVM. Caso o fundo tenha mais de uma classe de cotas, cada classe deve obter seu próprio registro de funcionamento, o qual pode ser requerido a CVM concomitantemente ou após a obtenção do registro do fundo. Então, olha só. Lembrem aqui que eu posso ter outras classes. Essa daqui é a classe A, por exemplo. Eu posso ter aqui a classe B. E eu posso ter ainda a classe C. Aí, eu tenho que fazer o registro do fundo. E ainda vou ter que fazer o registro para cada uma das classes. O registro das classes eu posso fazer juntamente com o registro do fundo. Ou, então, posso fazer depois que eu obter o registro do fundo. É isso que diz a resolução. Então, um detalhezinho aqui para a gente ver. Fundo de renda fixa. Vamos lá e levo na CVM para obter o registro. Classes também tem que fazer. Posso fazer tudo de maneira conjunta ou eu posso fazer as classes depois que eu já tiver feito, depois que eu já tiver aprovado o registro do fundo. Tá bom? Então, lembre-se. Eu posso não ter as classes e nem as subclasses. Posso não ter. É uma possibilidade. Aí, eu vou ter só o fundo. Aí, eu não vou estar diferenciando os meus investidores em relação a valor inicial, as taxas cobradas ao tempo de resgate. Aí, eu não vou estar fazendo essa diferenciação porque todo mundo vai estar na mesma. Agora, se eu quiser pegar um fundo e fazer essa distinção em relação às classes e em relação ao público de valor inicial, taxas cobradas e resgate, aí eu vou ter classes e subclasses. Continuando. Falando um pouquinho mais das cotas agora. As cotas de um fundo de investimento correspondem a frações ideais do patrimônio da classe de cotas. Então, por exemplo, se a gente tiver classes de cotas, a gente vai utilizar elas para determinar quanto que vai ser o valor de uma cota. Como é que se faz o cálculo? O valor da cota, ele resulta da divisão do valor do patrimônio líquido da respectiva classe pelo número de cotas da mesma classe. Então, por exemplo, eu tenho essa classe aqui. Vamos supor só essa primeira situação onde eu tenho uma classe e não tenho subclasses. Essa classe aqui ela tem um patrimônio de R$100 mil e ela tem 10 cotas. Essa é a minha classe A. Aí eu tenho uma classe B que tem um patrimônio de R$200 mil e ela tem vamos supor aqui 40 cotas. Olha só. Eu tenho um fundo de renda fixa mas eu tenho duas cotas. Duas classes. A classe A que tem 10 cotas e um patrimônio de R$100 mil e a classe B que tem R$200 mil e R$40 mil. Então, o valor da cota resulta da divisão do valor do patrimônio líquido está aqui o patrimônio da respectiva classe pelo número de cotas da mesma classe. São 10 cotas da mesma classe. 40 cotas da mesma classe. Da classe B e da classe A. Então, o valor da cota aqui vai ser quanto? Quando a gente fazer essa divisão o valor da cota vai ser igual a R$10 mil aqui. E nessa situação aqui vai ser R$200 dividido por 40 o valor aí vai ser R$5 mil o valor da cota. Percebam que eu estou dividindo o patrimônio líquido de cada classe pelo número de cotas daquela classe para chegar no valor da cota daquela classe. Então, por exemplo, se o investidor ele quer entrar na classe A cada cota que ele vai comprar vai ser R$10 mil nesse exemplo que eu estou colocando aqui. Então, se ele colocar por exemplo um valor de R$40 mil ele vai ter quantas cotas aqui? Ele vai ter quatro cotas. Daí é aquela mesma ideia que a gente viu. Se o fundo rentabilizar ele vai ter direito à proporção de quatro cotas. Se o investidor vir aqui e coloca os mesmos R$40 mil nessa outra classe aí ele vai ter nesse exemplo aqui oito cotas. Perfeito. Agora percebam que se a classe tiver subclasse o valor da cota de cada subclasse resulta da divisão do valor do patrimônio líquido atribuído à respectiva subclasse pelo número de cotas da mesma subclasse. A ideia é a mesma. Só que daí a gente não vai olhar o patrimônio da classe. A gente vai olhar o patrimônio da subclasse. Então a ideia é a mesma. Só que cada vez a gente está indo mais segmentado. E aí vai chegar numa situação onde a gente vai ter o seguinte a gente pode ter um fundo deixa eu melhorar isso daqui é onde a gente tem uma classe vou chamar de classe A a gente tem uma classe B e uma classe C e aí por exemplo essa classe A ela tem as suas subclasses a classe B também vai ter sua subclasse e a classe C também. Aí quando eu for estabelecer o valor da cota eu não vou olhar o patrimônio líquido do fundo ou de cada classe. se ele tiver subclasse eu vou olhar o patrimônio que ele tem aqui vamos supor que aqui seja 100 mil reais e aí eu vou ter que também ver quantas cotas estão nessa subclasse quantas cotas estão nessa outra subclasse isso é o patrimônio líquido e aqui também tá então cada vez eu estou dividindo mais por que eu trago isso porque em definição de prova se for cair a definição de cota como ela é calculada vai aparecer assim se considerem que um fundo tenha subclasses o valor da cota nesse caso é apurado da seguinte forma o valor de cada cota o valor da cota de cada subclasse resulta da divisão do PL atribuído a respectiva subclasse pelo número de cotas da mesma subclasse se eu não explico isso daqui dessa forma detalhada como eu estou colocando pode ser que seja um pouquinho difícil de resolver em prova tá então é isso mas a essência da ideia é esse primeiro exemplo aqui que a gente tem tá o investidor colocou dinheiro ele adquiriu cotas ele vai ter tantas cotas o que a gente tá dizendo é qual que é o valor da cota como é que a gente estipula o valor da cota e esse valor da cota ele muda de acordo com cada dia porque dia sim né desculpa a cada dia o gestor ele vai estar colocando dinheiro de novos cotistas e vai estar retirando dinheiro de cotistas que eventualmente saíram do fundo então o patrimônio líquido do fundo não é algo constante ele vai ficar mudando tá então pode ser que por exemplo no na segunda-feira eu tenho um patrimônio de 100 mil aí na terça eu tenho um patrimônio de 110 na quarta eu tenho um patrimônio de 90 pode acontecer? pode se por exemplo não é nem a questão da rentabilidade do fundo muitas vezes pode ser que na terça-feira muitos cotistas entraram nesse fundo e o que eles têm que fazer? eles têm que comprar cotas e aí vai subir o valor do patrimônio líquido do fundo e aí a gente vai dividir pelo novo número de cotas e a gente vai ter um novo valor da cota aí na quarta-feira pode acontecer de alguns cotistas solicitarem resgate do fundo se for um fundo de regime aberto que permite isso e aí o patrimônio do fundo vai diminuir e a gente vai dividir esse patrimônio de acordo com o número de cotas para ter o novo valor da cota então a cada dia o valor da cota ele muda e quem é que é responsável por fazer o cálculo dessas cotas já falo para vocês é responsabilidade do administrador do fundo é ele que diariamente ele vai fazer esse cálculo e dizer quanto que é o valor da cota perfeito quando do ingresso do cotista no fundo o agente que tiver realizado a distribuição de cotas deve disponibilizar a versão vigente do regulamento o que inclui o anexo da classe investida e o apêndice da subclasse investida se for o caso então quando um investidor que está aqui por exemplo ele vai lá e descobre que o valor da cota então é de 5 mil conforme a gente estava vendo para ele ingressar o que ele tem que fazer ele tem que adquirir cotas se ele colocou 10 mil reais ele vai adquirir duas cotas e aí ele vai ingressar no fundo mas antes então é preciso que se o distribuidor desse fundo for o administrador que é quem está em outras palavras quem está vendendo esse fundo a investidores se for o administrador ele vai ter que por exemplo disponibilizar o regulamento desse fundo que é aquele documento que vai conter as regras em relação a praticamente tudo do fundo só que o detalhe é o seguinte se esse fundo ele tiver classes ele vai ter que ter um anexo para cada classe e se ele tiver subclasses ele vai ter que ter um apêndice para cada subclasses continuando termo de adesão e risco todo cotista que entrar no fundo deve assinar um termo de adesão e risco que atesta que o investidor tem conhecimento das regras do fundo então o investidor recebeu o regulamento ele vai ter que depois assinar o termo de adesão e risco falando que ele tem conhecimento da onde esse fundo ele está investindo por exemplo quais são os riscos associados bom olha só em relação ao resgate das cotas lembra que eu falei que pode acontecer uma situação onde por exemplo os investidores vão solicitar resgate do fundo vão sair fora e isso funciona da seguinte forma o regulamento ele deve estabelecer os prazos entre a data do pedido de resgate a data de conversão de cotas e a data de pagamento do resgate eu coloquei aqui um exemplo pra gente entender vamos supor que hoje dia 10 de março eu solicitei um resgate das cotas que eu tenho lá beleza essa foi a data de pedido de resgate mas percebam que mesmo o fundo sendo de regime aberto ele pode estipular um tempo pra que depois que eu solicitei o resgate eu efetivamente receba o meu dinheiro e aí a gente tem dois pontos que a gente tem que entender aqui que são importantes tem o tal da data de conversão das cotas também chamado de período de cotização nesse caso aqui o período de cotização ele tá sendo dois dias depois tá sendo no dia 12 de março o que que isso significa vamos supor que na data de pedido de resgate o patrimônio do fundo o PL o patrimônio líquido era de 100 mil reais isso quando eu solicitei o resgate tá e a gente tinha 100 cotas isso significa que o valor de cada cota é mil reais nesse dia aqui só pra gente entender nesse dia aqui se eu tivesse 10 cotas eu ia receber 10 mil reais né porque a cota nesse dia tava valendo mil reais e eu tinha 10 cotas então eu receberia 10 mil só que isso não vai acontecer porque esse fundo aqui ele traz um prazo pra o período de cotização que é de dois dias depois então eu não vou olhar ó isso daqui na segunda-feira por exemplo vamos supor que esse 10 de março foi numa segunda eu não vou olhar o valor da cota no dia de pedido de resgate eu tenho que olhar o valor da cota no dia de conversão de cotas que é o período de cotização então segunda-feira o PL foi 100 mil na terça não interessa que foi dia 11 agora na quarta-feira interessa vamos supor que o PL aqui tenha sido de 90 mil e eu ainda tenho 10 eu ainda tenho 100 cotas no fundo isso vai significar eu tô usando um exemplo muito extremo aqui só pra gente entender isso tá mas não vai mudar tanto assim de uma hora pra outra se for renda fixa se for renda variável pode acontecer porque olha a diferença aqui nessa situação eu tenho 900 reais o valor da cota e eu tenho 10 cotas correto? então qual que é o valor que eu vou receber? eu vou ter que receber 9 mil reais mas Renan na segunda-feira quando eu solicitei a data quando eu solicitei o resgate eu tinha eu tinha 10 cotas e cada cota tava valendo mil reais eu receberia 10 mil mas não importa pra fins de resgate eu tenho que olhar a data de conversão de cotas que é o período de cotização então se eu solicitei o resgate na segunda e o período de cotização no meu exemplo é pra daqui dois dias eu vou olhar apenas na quarta-feira quanto que é o valor da cota o valor da quarta foi de 900 reais e aí então eu vou olhar quantas cotas eu tenho se eu solicitei o resgate de todas as cotas e esse vai ser o valorzinho que eu vou receber 9 mil reais eu tô olhando a data de conversão de cotas que é quando a gente transforma as cotas em dinheiro perceba que eu tô fazendo essa conversão eu tinha 10 cotas e eu tô convertendo em dinheiro mas tem ainda um outro detalhe esse é o período de conversão de cotas tem ainda o pagamento do resgate então eu solicitei no dia 10 mas eu efetivamente só vou receber no dia 15 porque aí a gente tá falando de D mais 5 entre a data do pedido de resgate e eu receber é D mais 5 então eu vou receber aqui no exemplo que eu coloquei ia cair no final de semana mas esqueçam isso eu vou receber só depois de 5 dias tá e aí quando eu for efetivamente receber no dia 15 de março daí eu não vou olhar o PL do dia 15 eu vou olhar o PL do dia 12 é aqui travou aqui o que eu vou receber é com base no período de data de conversão de cotas ainda que o resgate em si aconteça dias depois eu vou utilizar o PL daqui do período de conversão de cotas Renan pode acontecer do período de conversão de cotas ser coincidente com o período de pedido de resgate pode depende do fundo por isso que tá escrito lá o regulamento ele deve estabelecer os prazos entre a data de pedido de resgate a data de conversão de cotas e a data de pagamento de resgate tá então pode acontecer desses dias aqui eles acontecerem tudo no mesmo dia e aí a gente não vai ter essa situação aonde eu vou ter que olhar o PL de outro dia pra saber quanto efetivamente eu vou receber mas pode acontecer de ter tal como tá aqui no exemplo tá funciona assim inclusive uma regrinha a mais que eu coloco pra vocês da data de pagamento de resgate em relação a data de conversão de cotas não pode ultrapassar o período de cinco dias tá então aqui tá dando três dias não poderia ser mais do que cinco dias agora da data do pedido de resgate pra data de conversão de cotas aí pode ser 10 pode ser 15 pode ser 20 dias não tem esse limite aí dos cinco dias mas aqui entre esses dois é cinco dias só tá vamos lá falar agora do regulamento a gente já já tem um pouquinho de noção né o regulamento ele é o documento que consta tudo sobre o fundo de investimento especialmente no que se refere ao objetivo a política de investimento as taxas colgadas aos prestadores de serviço e as regras de aplicação e resgate então tudo que é informação do fundo tá lá no regulamento o regulamento ele pode prever a existência de diferentes classes de cotas a gente viu né a gente tem um fundo que a gente pode ter classes e ainda pode ter subclasses com direitos e obrigações distintos devendo o administrador constituir um patrimônio segregado para cada classe de cotas beleza a gente já entendeu isso também porque a gente sabe que inclusive quando a gente for calcular o valor da cota a gente vai olhar o patrimônio da subclasse ou então da classe tá separado caso o fundo tenha diferentes classes de cotas o regulamento ele deve trazer anexos complementares para tratar de cada uma dessas classes e apêndices para subclasses a gente também já sabe isso a gente só está revisando né então por exemplo eu tenho um fundo que vai ter um regulamento aqui regulamento opa esse fundo tem uma classe então eu vou ter que ter aqui um anexo para cada classe ele tem duas classes Renan esse fundo além de ter uma classe ele tem uma subclasse bom para essa subclasse eu vou ter que ter então um apêndice beleza para cada subclasse um apêndice dentro lá do regulamento bom agora a gente vai falar da assembleia de cotistas que também é importante a gente conceituar a assembleia de cotistas é a instância máxima das decisões de um fundo de investimento sua convocação deve ser encaminhada a cada cotista e disponibilizada nas páginas do site do administrador e do gestor então pensando em um condomínio por exemplo não existem lá as reuniões que vão acontecer de tempos em tempos para tratar de assuntos sobre o condomínio então no fundo de investimento a gente tem também reuniões que vão acontecer com os cotistas desse fundo para tratar de decisões em relação a esse fundo de investimento e isso acontece na assembleia de cotistas essa é a reunião compete a assembleia deliberar sobre alguns assuntos tais como bom vamos supor que o administrador e o gestor não estão prestando um bom serviço então os cotistas que são os proprietários a gente pode pensar assim desse fundo de investimento eles vão poder se reunir e solicitar a substituição do prestador de serviço essencial seja ele o administrador ou gestor a alteração do regulamento vamos trocar alguma regra isso vai ter que acontecer na assembleia de cotistas a emissão de novas cotas se a gente tiver numa classe fechada lembra do regime fechado que não permite resgates antes do tempo ele também não permite aplicações depois que passar do período de adesão mas a gente pode emitir novas classes desde que a gente resolva isso numa assembleia de cotistas as deliberações da assembleia de cotistas são tomadas por maioria de votos dos presentes e ela pode acontecer de forma eletrônica não precisa as pessoas se encontrarem no lugar presencialmente na verdade é comum que aconteça de forma eletrônica então ela é a instância máxima de decisões e a convocação para que os cotistas façam parte dessa assembleia deve ser encaminhada para eles e disponibilizada também nas páginas dos sites do administrador e do gestor bom vamos falar um pouquinho sobre os prestadores de serviço agora o funcionamento do fundo de investimento se materializa por meio da atuação dos prestadores de serviços essenciais e terceiros por eles contratados por escrito em nome do fundo então além do administrador e do gestor que a gente já sabe podem ter outros prestadores de serviço custodiante distribuidor podem ter outros mas os dois prestadores de serviços essenciais são o administrador que é responsável pela gestão operacional e administrativa do fundo incluindo tarefas como a manutenção do registro dos cotistas cálculo do valor das cotas que a gente já sabe que tem que acontecer diariamente e cumprimento de obrigações regulatórias e fiscais e o gestor é encarregado de definir a estratégia de investimentos e tomar decisões de compra e venda de ativos visando atingir os objetivos e a política de investimento estabelecida no fundo então se é um fundo de renda fixa ele vai definir estratégias para colocar o dinheiro do fundo em ativos de renda fixa por exemplo bom agora então a gente vai estudar tipos de fundos de investimento que existem porque eu falei bastante o fundo de renda fixa que a gente foi tratando em aula mas existem outros a gente vai especificar aqui nos fundos de investimento financeiro tem outros fundos? tem tem fundo de direito creditório tem fundo imobiliário tem fundo ambiental tem uma grande variedade de fundos mas a gente vai estudar esses aqui que são os tradicionais os fundos que geralmente as pessoas tem mais acesso e eles se chamam de fundo de investimento financeiro o FIF e eles são assim que de acordo com a sua política de investimento podem ser dos seguintes tipos fundo de investimento em renda fixa fundo de investimento em ações fundo de investimento cambial e fundo de investimento multimercado e aí a gente chega aqui então nas características de cada um a classe tipificada como renda fixa lembra da classe deve ter como principal fator de risco sua carteira a variação da taxa de juros índice de preço ou ambos e aí a gente pode ter essas classes aqui classe de renda fixa que é a classe de cotas que deve possuir no mínimo 80% do seu patrimônio em títulos de renda fixa pré-fixados ou pós-fixados então por exemplo essa classe ela poderia investir em títulos públicos federais poderia investir em CDBs né são títulos de renda fixa tá dentro aqui se ela tem um patrimônio vamos supor essa classe né ela tem um patrimônio de 100 mil reais no mínimo 80 mil tem que ser investido em títulos de renda fixa tais como títulos públicos federais tais como CDBs tais como debêntures títulos de renda fixa tá no mínimo 80% se não tiver esses 80% ela não pode ser uma classe de renda fixa a gente tem a classe renda fixa de curto prazo que é a classe de cota que deve aplicar em títulos com prazo máximo de 375 dias além da carteira ter um prazo médio inferior a 60 dias então mais uma classe para que ela se chame classe renda fixa curto prazo ela vai ter que respeitar a regra de investir em taxa de juros índice de preço mas ela tem que respeitar essa outra regra ela vai ter que colocar em títulos né vamos supor que ela coloque aqui no título A que tem um prazo de vencimento de 370 dias ela pode fazer isso? ela pode porque ela pode investir em ativos que tem um prazo máximo de 375 dias mas ela vai ter outros ativos que ela vai colocar aqui o ativo B o ativo C o ativo D e o ativo E aí a soma dos prazos médios desses títulos tem que ser inferior então menor que 60 dias eu posso ter um único ativo por exemplo que tem um prazo de 370 que eu vou estar cumprindo a primeira regra mas a carteira em si ela tem que ter um prazo médio menor do que 60 dias tá? então por exemplo se eu tenho dois títulos só vamos supor que eu tenho o título A e o título B e o título A ele tem um prazo de vigência de 120 dias prazo de vencimento né? é um CDB com prazo de vencimento de 4 meses pode acontecer se eu tiver um título B com prazo de vencimento de 120 dias já não fechou a regra porque na média qual que vai ser o vencimento dessa carteira? vai ser 120 dias né? já não funcionou eu teria que ter aqui por exemplo vamos ver se eu colocar 30 dias o segundo título aí eu vou ter 150 no total dividido por 2 vai dar 75 também não cumpriria tá? então teria que ser vamos supor aí 20 dias também não ia dar né? se tivesse só dois títulos já ia ficar mais difícil então é isso que tem que ser feito a conta perceba o que eu tô fazendo eu tô somando todos os prazos de vencimento dos títulos e dividindo pelo número de títulos que tem e aí o prazo de vencimento da média da carteira tem que ser inferior a 60 dias ainda que um título né? ele seja de até 375 dias tem também a classe renda fixa referenciada essa classe de cotas deve aplicar no mínimo 95% do patrimônio em ativos que acompanhem um índice de referência então se eu tenho um fundo renda fixa referenciado na taxa DI por exemplo significa que no mínimo 95% do PL desse fundo vai ter que aplicar em ativos que acompanhem o DI perfeito 95% e tem a classe renda fixa simples essa classe de cotas aplica ao menos 95% do patrimônio em títulos públicos ou papéis de instituições financeiras com risco equivalente então essa classe ela é mais conservadora 95% em títulos públicos ou então em títulos de instituições financeiras que tenham risco de crédito semelhante ao do governo do título público bom fundo de investimento em ações a classe de cotas do fundo tipificada como ações deve ter como principal fator de risco a variação de preço de ações admitidas a negociação em mercado organizado qual que é a regra a gente tem a classe ações que aplica no mínimo 67% do PL em ações bônus de subscrição certificado de depósito de ações cotas de fundo de ações e de fundos de índice e BDRs nível 2 e nível 3 e tem as ações mercado de acesso que aplica no mínimo 67% do patrimônio em ações de companhias listadas em segmento de acesso na bolsa de valores que são empresas ainda que estão começando então duas classes mas percebam que a regra em ações é no mínimo 67% do valor aplicado tem que ficar em ações e o restante bom o restante pode ficar inclusive aplicado em renda fixa não tem problema mas para ser caracterizada como ações no mínimo 67% do PL aplicado em ações ou outros títulos semelhantes a ações fundo de investimento cambial a classe tipificada como cambial deve ter como principal fator de risco de carteira a variação de preços de moeda estrangeira ou do cupom cambial daí a gente tem a classe cambial mesmo que é no mínimo 80% da carteira em ativos relacionados a variação de preços da moeda estrangeira então basicamente vai colocar o dinheiro buscando rentabilidade em cima das variações da moeda estrangeira pode ser do dólar por exemplo no mínimo 80% do PL e tem o fundo investimento multimercado esse é mais simples a classe tipificada como multimercado deve ter política de investimento que envolva vários fatores de risco sem compromisso de concentração em nenhum fator específico então aqui eu não tenho uma regra que para pertencer em multimercado tem que aplicar tantos por cento em que não tem essa regra é aqui pode colocar em renda fixa pode colocar em ações pode colocar em títulos que acompanham a variação da taxa de moeda estrangeira não tem essa regra que diga aonde tem que colocar aí é um fundo multimercado bom um ponto importante é em relação a tributação porque lembrem naquele primeiro exemplo nosso investidor ele solicitou o resgate por exemplo do fundo e ele obteve um rendimento de 30 mil reais sobre esses 30 mil reais os fundos de investimento eles são tributados tá e a gente vai ver como é que funciona a tributação agora em fundos de investimento para efeitos de recolhimento do imposto de renda o IE os fundos eles são classificados em três categorias pela secretaria da receita federal o cálculo leva em conta o período que o dinheiro foi mantido e o tipo do fundo então a gente tem para fundos de ações essa regra eles contam com uma alíquota única de imposto de renda independentemente do prazo de investimento o imposto será cobrado sobre o rendimento bruto do fundo quando o resgate da aplicação a alíquota é de 15% é fixo em 15% para fundos classificados como de curto prazo a gente vai ter alíquotas que variam de 22,5% a 20% em função do período que o investidor permanecer com a aplicação no fundo para fundos de longo prazo aí a gente tem a tabela regressiva de imposto de renda que a gente comumente vê em títulos de renda fixa alíquotas que variam de 22,5% a 15% e aí acabou repetindo aqui vamos para o próximo em relação a tributação a gente tem o seguinte para fundos de curto prazo então até 180 dias eu coloquei por exemplo no dia 5 do 6 e resgatei lá no dia 10 do do 10 será que está dentro 6 meses está dentro então até 180 dias sobre o que eu obtive de retorno eu vou ter uma alíquota de 22,5% e acima de 180 20% aí se eu resgatei por exemplo lá no dia 2 de fevereiro do outro ano né passou aí para o outro ano aí eu vou ter uma alíquota de 20% ainda que eu fique mais tempo com esse fundo como ele é de curto prazo a menor alíquota possível que eu tenha é de 20% agora se ele for um fundo de longo prazo que daí não é fica mais fácil da gente entender assim quais são os de curto prazo a gente viu que são aqueles de renda fixa aonde o prazo máximo de vencimento de um título é de 375 dias e o prazo médio da carteira tem que ser inferior a 60 aí é de curto prazo os demais são longo prazo e aí como é que funciona até 180 dias e de 181 a 360 a gente tem a mesma situação de curto prazo mas se deixar acima de 360 ou ainda acima de 720 a gente vai ter uma alíquota que ela vai ser de 17,5 ou a menor alíquota possível que é de 15% para fundo de ações fixo em 15% não tem essa regra de deixar mais ou menos tempo além do imposto de renda os fundos de investimento também estão sujeitos a cobrança do IOF que incide sobre o rendimento dos resgates feitos em períodos que sejam inferior a 30 dias daí alíquotas regressivas que começam de 96% e chegam até 0 no dia 30 então além de pagar imposto de renda se o resgate acontecer em até 30 dias depois da aplicação ainda tem a incidência de IOF a gente calcula primeiro o IOF depois a gente calcula o imposto de renda e um detalhe importante sobre a tributação em fundos de investimento é que eles têm o chamado home cotas vamos entender home cotas é o imposto de renda nos fundos de investimento recolhidos pelo administrador do fundo no último dia útil dos meses de maio e novembro mesmo que não haja resgate do fundo pelo cotista nessas datas lembra que eu falei que o fundo de investimento do tipo aberto ele não tem um prazo de vencimento por exemplo eu posso colocar meu dinheiro no fundo em 2010 e esse dinheiro que está lá ele pode continuar ao longo de 10 anos 20 anos 30 anos enquanto esse fundo existir e aí em regra como é que funciona a cobrança de imposto de renda em títulos de investimento em investimentos em ativos financeiros em regra eu vou pagar imposto de renda quando eu solicitar o resgate que vai ser aqui no final mas como fundos de investimento o governo ele não sabe por quanto tempo eu vou deixar esse dinheiro aplicado existe uma antecipação de imposto de renda que ela vai acontecer duas vezes ao ano independentemente se eu realizei saque ou não ela vai acontecer no último dia do mês de maio e no último dia útil também né os dois dias úteis o último dia útil do mês de novembro então sempre nesses períodos aqui eu vou ter uma antecipação de imposto de renda e ele se chame ele se chama perdão come cotas essa antecipação vai acontecer mesmo que não haja resgate do fundo é uma forma de antecipação do IR e o percentual para recolhimento no come cotas vai ser sempre a menor alíquota de cada tipo de fundo portanto para fundos de curto prazo a alíquota do come cotas vai ser 20% que é a menor alíquota para esse tipo de tributação e para fundos de longo prazo vai ser de 15% ah Renan então pensa o seguinte eu coloquei num fundo de longo prazo meu fundo é de longo prazo e aí eu coloquei aqui no dia primeiro de janeiro vamos supor só pra gente entender significa que lá no último dia útil do mês de maio vamos supor maio tem 31 abril tem 30 maio tem 31 no dia 31 de maio último dia útil do mês de maio vamos supor que caiu numa semana eu vou ter a antecipação de R no valor de 15% porque meu fundo é de longo prazo então vamos supor que nesse dia aqui o que eu tinha de cotas representava um valor de 10 mil reais e sobre esses 10 mil reais eu já tive um rendimento de mil reais porque eu coloquei 9 mil e agora eu estou com 10 mil então o rendimento de mil reais sobre esses mil reais o administrador do fundo nesse dia 31 de maio ele vai recolher 15% quanto é que dá 15% disso de 10 mil 10% vai dar 100 dá 150 então 150 reais o administrador vai segurar e vai passar pro governo antecipação de imposto de renda e por que que se chama por que que ele se chama come cotas porque vai diminuir o número de cotas que eu tenho então se antes por exemplo eu tinha vamos supor que eu tinha 10 mil vamos supor que vai ficar fácil da gente entender vamos pensar que eu tinha 10 mil cotas de 1 real cada uma agora eu vou continuar tendo cotas no valor de 1 real só que vai diminuir meu número de cotas porque eu acabei de ter esses 150 reais deduzidos das minhas cotas então eu vou ter agora um valor de vai dar quanto? eu tinha 10 mil vou ter 9.850 então vou ter exatamente 9.850 cotas o que aconteceu aqui? meu número de cotas diminuiu apesar do valor ter se mantido e esse número de cotas diminuiu por quê? por conta da antecipação de imposto de renda que foi na menor alíquota para a classe de fundo que eu tenho que é um fundo de longo prazo 15% por isso que se chama come cotas e detalhe essa antecipação ela é feita independentemente se eu fiz saque aqui eu continuei com o fundo vamos supor que no dia 1º de junho eu solicito vou colocar aqui outra data para ficar mais fácil da gente entender vou colocar aqui no dia 1º de julho eu fui lá e solicitei o resgate bom o meu fundo ele é de longo prazo não é? ele é quanto tempo eu fiquei com esse fundo do dia 1º ao dia 1º de julho isso dá mais de 180 dias dá aqui a minha alíquota que eu tenho que pagar de imposto de renda é 20% tá? então eu vou ter que fazer o pagamento no dia 1º de julho de imposto de renda de 20% mas olha só eu vou ter que pagar duas vezes? não eu já paguei 15% aqui só que eu deveria ter pago 20% então sobre esse período aqui que correspondeu do dia 1º ao dia 31 de maio eu vou ter que pagar o que não foi pago ainda né? essa diferença dos 5% e do período que vai do dia 31 de maio até o dia 1º de julho eu vou ter que pagar os 20% tá? percebam que aconteceu uma como se fosse uma compensação do que eu não paguei né? eu paguei 15% desse período aqui porque foi a antecipação de imposto de renda na forma de comicotes paguei 150 na verdade eu deveria ter pago 200 então esses 50 reais adicionais eu vou ter que pagar sobre esse montante aqui e do dia 31 de julho até o dia 1º do dia 31 de maio até o dia 1º de julho eu não fiz nenhum pagamento de imposto de renda ainda mas eu solicitei o resgate então sobre esse período aqui eu pago 20% tá bom? perfeito por que que o governo ele coloca a menor alíquota? porque se eu manter esse título ao longo do tempo a menor alíquota que eu vou pagar vai ser 15% e aí eu não vou precisar fazer essas compensações eu só vou ter que fazer a compensação se eu não ficar no tempo suficiente pra ter alíquota de 15% por isso que ele sempre coloca na menor porque na pior das hipóteses o que vai acontecer é eu vou ter que pagar um pouquinho mais de imposto de renda porque eu tô sacando antes agora seria um problema se fosse o contrário se ele colocasse aqui por exemplo 22,5 como alíquota de comicotes e aí eu deixei durante 10 anos esse valor aplicado significa que eu tenho 15% pra pagar e ao longo de todo o tempo eu fui pagando IR de 22,5 aí ele vai ter que me devolver um tanto de imposto de renda por isso que é colocado na menor alíquota para a classificação da Receita Federal se for curto prazo 20% se for longo prazo 15% e fundos de ações eles não tem comicotas é aquela alíquota fixa de 15% por isso que só estão sujeitos ao comicotas alguns fundos são eles renda fixa cambial e multimercados uma última característica que eu quero colocar dos fundos de investimentos é que eles não são cobertos pelo FGC tá perfeito pessoal a gente volta aí na sequência pra resolver as questões pessoal voltando então primeira questão na tela os fundos de ações devem investir no mínimo 80% do seu PL em ações negociadas no mercado à vista de bolsa de valores enquanto os fundos cambiais investem no mínimo 67% do seu PL em moedas estrangeiras não né a gente sabe que os fundos de ações eles devem investir no mínimo 67% enquanto que os fundos cambiais investem no mínimo 80% tá então trocou aí os conceitos a aplicação de recursos em cotas de fundos de investimento é uma das opções disponíveis no mercado financeiro uma das características dos fundos de investimento é a isenção de imposto de renda nos aportes mensais de valores inferiores a um salário mínimo não né a gente viu aí que existe a tributação inexistência da cobrança de taxa de administração sobre o valor aplicado e da taxa de performance sobre a rentabilidade obtida a gente viu tá que é comum ter taxa de administração até porque senão né como é que vai remunerar os prestadores de serviços essenciais então não existe essa essa regra geral de que não que não existe taxa de administração e além disso tá tem uma outra taxa nos fundos que é chamada taxa de performance como é que funciona vou explicar agora tá vamos supor por exemplo que o a gente investiu o nosso valor em um fundo referenciado no DI tá e esse fundo vamos supor que em um determinado momento ele entregou uma rentabilidade de 120% do DI olha se o objetivo era acompanhar o DI e ele ultrapassou o DI significa que o resultado do fundo foi muito bom e aí pra premiar esse resultado bom o fundo ele pode cobrar uma taxa de performance sobre o que exceder o que a gente ultrapassou do DI isso pra remunerar o gestor tá então é um tipo de taxa que pode sim ela estar presente garantia de rentabilidade das cotas em valor igual ou superior da taxa básica de juros da economia em algum momento eu falei que existe essa garantia de rentabilidade atrelada a alguma coisa não possibilidade de aportes no mercado financeiro com pouco capital e gestão profissional da carteira de investimento isso aí foi o que a gente viu durante a aula a gente pode acessar o mercado financeiro mesmo com pouco recurso e ainda conseguir aplicar em ativos que só estariam acessíveis se a gente tivesse mais recursos flexibilidade para que o cotista escolha os ativos que fazem parte da carteira de investimento do fundo não quem vai escolher é o gestor é ele que vai fazer essa gestão sobre fundos de investimento está correto afirmar que são garantidos pela instituição financeira administradora então a instituição que administra o fundo ela vai garantir os valores que estão naquele fundo de investimento não o fundo de investimento ele já auto se garante porque ele é separado do patrimônio da instituição financeira ou da administradora que está administrando ele então é um patrimônio separado e aquele patrimônio é dos investidores aí o que pode acontecer é que os ativos em que esse fundo de investimento ele está colocando seu dinheiro aí pode ser que eles sejam garantidos por alguma coisa por exemplo eu tenho aqui um fundo que aplica em LCA aí a LCA aqui ela está sendo garantida pelo FGC o FGC está garantindo essa LCA mas não tem aqui uma garantia sobre o fundo o que se tem é a garantia sobre os ativos do fundo suas cotas podem ser adquiridas apenas por investidor pessoa jurídica não né tanto física quanto jurídica seu funcionamento depende do prévio registro na CVM perfeito essa questão de 2012 mas hoje a gente sabe que inclusive se contar com classes cada classe também tem que ser aprovada tem que mandar o registro para lá não sofrem auditoria independente os fundos eles sofrem auditoria independente que é justamente para ver se está tudo correndo bem com aquele fundo se o patrimônio está separado se o valor das cotas está correto então é auditoria nesse sentido o valor das cotas é calculado e divulgado mensalmente de forma diária função do administrador a taxa de administração é a principal remuneração obtida pela instituição financeira quando oferece um fundo de investimento aos clientes ela é devida mesmo quando o fundo em questão apresenta retorno negativo então vamos pensar o seguinte eu coloquei em um fundo de ações e esse fundo de ações hoje ele conta com patrimônio líquido de 100 mil reais lembrem que para ser classificado como fundo de ações ele tem que colocar no mínimo 67% do PL em ações ou similares e aí o que aconteceu ao longo de um ano vamos supor ao longo de um ano o PL do fundo diminuiu mesmo sem acontecer resgates ele diminuiu por conta dos ativos comprou lá as ações e as ações elas perderam valor acontece? acontece muito tá e o PL do fundo ele diminuiu e o retorno que eu tive portanto foi negativo nessa situação eu tenho que pagar a taxa de administração? eu tenho tá então a taxa de administração é devida mesmo quando o fundo em questão apresenta retorno negativo porque bom porque durante esse ano todo o administrador ele estava lá fazendo o cálculo das cotas ele estava lá fazendo a operacionalização do fundo o gestor estava fazendo as aplicações ainda que não tenham sido boas né porque o fundo desvalorizou ele estava lá escolhendo os ativos ou seja eles estavam trabalhando então eles devem ser remunerados por conta disso agora claro né a performance aqui do fundo ela talvez não tenha sido tão interessante assim ao aplicar em um fundo de investimentos assim como em um CDB o cliente tem seus recursos garantidos pelo FGC a gente sabe que não tem né não tem essa garantia aí em relação ao fundo o que se tem é o que eu falei pra vocês tá que talvez os ativos em que esse fundo de investimento está colocando dinheiro talvez esses ativos sejam garantidos pelo FGC mas o fundo em si ele não é garantido ele já é separado da instituição que o administra que o distribui justamente porque ele é um CNPJ a parte e ele deve ter esse patrimônio separado mas não tem ninguém ali que garante o fundo de investimento tá bom pessoal essa era a última questão que eu queria trazer pra vocês e aí